Professor, boa tarde, obrigado por você ter topado a entrevista aqui na Folha Democrata. Eu ia te perguntar por que, afinal de contas, a Lava Jato tem uma ligação com um evento tão extremo quanto o 8 de janeiro. Boa tarde, doutor. Tudo bem, amigos. Obrigado, acima de tudo, por vocês agendarem essa entrevista no final de semana, o que me auxilia bastante aqui nas minhas atividades. A minha saudação a todos, obrigado pelo convite, Pedro. Olha, fundamentalmente, esse movimento todo de uma tendência de extrema-direita, de fascismo dentro do judiciário brasileiro, isso eu falo como professor de direito constitucional, ele se iniciou lá ainda com a ação penal 470, o processo do Mensalão, quando o ministro Joaquim Barbosa, se utilizando, inclusive, dos meios de comunicação, passa, então, a fazer uma análise muito superficial em relação a determinados processos, passa a fazer uso de um discurso moral, de um discurso político, e traz para dentro do judiciário, então, questões de natureza estritamente política. Críticas que se fazem ao sistema, à corrupção na política, enfim, começa a chamar, em apartada simples, começa o processo de criminalização da política, ou seja, retirar os representantes eleitos pela população, que bem ou mal têm lá seus detentos e suas qualidades, mas que são eleitos pela população. Portanto, é verdade que temos eleição esse final de semana aqui em Curitiba e em algumas capitais. Mas o fato é que as eleições são um mecanismo importante. Quem escolhe os representantes no Congresso Nacional e no Executivo é o próprio povo brasileiro. De maneira que eu tenho defendido, pelo menos desde 2003, quando a apresentação da minha tese de doutorado sobre o assunto, que os juízes não são a instância representativa adequada para essas questões de natureza política, e que não podem buscar legitimação para interferir nas eleições, criminalizando a política. Isso foi exatamente o que aconteceu, passados 21 anos, e quando eu publiquei essa tese, hoje eu verifico que aquele populismo judicial que se iniciava, então, e com esse germe que foi desenvolvido, foi implantado pelo ex-ministro do Supremo, hoje advogado Joaquim Barbosa, acabou fazendo florescer as flores do fascismo no Brasil, da extrema-direita. O ponto culminante desse movimento antidemocrático foi o 8 de janeiro, em que forças antipopulares, golpistas, pretendiam invadir, ou invadiram, melhor dizendo, e depredaram a sede dos três poderes da República em Brasília, sob o argumento de que as eleições eram invalizadas. O plano de fungo é o mesmo, quando você vem, quando você, por exemplo, pega lá a tese de doutorado do Sérgio Moro, uma tese, assim, falando como professor, tecnicamente faquíssima, muito fraca, eu ali realmente a considerei abaixo da média, quando ali, como professor. Mas ele defende, então, a substituição das instâncias representativas, em última análise das eleições, pelo judiciário, pelos juízes, é uma pauta corporativa. Então, o que nós tivemos, nesses últimos 20, 22 anos, foi uma contestação sistemática à classe política, a criminalização da classe política, converteram toda e qualquer caixa 2 de campanhas políticas, não que isso não seja grave, mas é bem menos grave do que lavagem de dinheiro, corrupção, ou, então, demorou para o Supremo Tribunal Federal recolocar nos trilhos essa questão no Brasil, de dizer, olha, o caixa 2 é uma questão de matéria eleitoral. Sempre lembrando que o próprio Sérgio Moro, né, tratava, mesmo os casos, de forma diferente. Quando foi pego lá o Onyx Lorenzoni com a boca na botija, no Rio Grande do Sul, ele disse, não, mas esse caixa 2 é uma coisa, um pecadilho, é uma coisa de menor importância, porque ele, então, era colega ministro de Bolsonaro. O Onyx Lorenzoni, na época, era chefe da Casa Civil, status de ministro de Sérgio Moro em 2019, era ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então, assim, dois pesos, duas medidas, então serve para criminalizar quem, qual partido, qual linha, né, então, do ponto de vista objetivo, sem nada ideológico, escritamente objetivo, fazendo um apanhado nos últimos 20 anos, se verifica muito claramente uma criminalização da classe política, mas com uma tônica, uma ênfase muito importante naqueles partidos de justiça progressista, né. Então, isso não é nada ideológico, não é uma atividade política, é uma análise da política feita por um professor de Direito Constitucional. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube, então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix, além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então, é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo, que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.com ou no pedrozambarda.com. e-mail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro, de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.